Neste momento a equipe do GAP chega aqui no CISC do Verdão, uma traficante de tropecente, drogas apreendidas. A equipe aí chegando para registrar o boletim de ocorrência. Policiais da região do 9º Batalhão realizando ali todos os dias o combate ao tráfico de entorpecente. Essa história desta mulher que você vê nas imagens de Carlos Augusto é o seguinte, ela já é a terceira vez que ela é presa com drogas, começou com um pouquinho. Olha já só aqui na mesa do CISC do Verdão a quantidade de entorpecente, maconha, pedra de pasta base de cocaína, a balança de precisão, dinheiro trocado e a equipe do GAP no encalço. Ela já saiu da prisão pelo menos pelas três vezes e voltou para o mesmo lugar, para a mesma residência. Com ela dentro da residência, uma filha de apenas três anos de idade. Pelo menos essas três vezes que essa mesma guarnição prendeu esta mulher, a filha estava ali, presenciando toda a cena e presencia também a venda de entorpecente. Terceira vez, mulher. E sua criança, como fica de novo dessa vez? Ah, quer saber da minha filha, ou? Se eu não é o pai dela? Não, quer ninguém filmando eu, não. No mesmo lugar, no mesmo bairro, na mesma casa? Não saiu contra a brasileira, não? Da outra prisão? Sua? Da segunda? Tá vendo aqui no meu pé? Ficou que não saí, né? E a terceira vez já recebeu aí da justiça a oportunidade? Não aproveitou? E agora dessa vez a droga? É sua? Sendo já de conhecimento da guarnição também, deslocamos para o local, sendo possível a abordagem da mesma. E ao lado dela se encontrava um pote contendo 20 porções de substância análoga à pasta base de cocaína. Em conversa com a mesma, ela relatou para a guarnição que no fundo da residência estaria escondendo o restante dos entorpecentes, onde foi localizado toda essa materialidade. Vocês vão, vejam nas imagens aí. Com imagens, Carlos Augusto, apoio técnico, Valder Migmarans, Serginho Lapada, para o SBT Comunidade. E aí